O que tem a ver com a instalação da Associação de Estudantes, que é resultante do ato eleitoral que correu, talvez, no dia de novembro de novembro. É esperado que o vosso governo eleitoral, o vosso programa de ação, seja cumprido. Portanto, já sabem que foi disponível para o presidente da área da mesa da Assembleia e começa o segundo secretário Gisela de Estudantes da Silva Francisco. Primeiro secretário, Ana Irina Sobral Mateus. Presidente, Rita Nunes da Silveira Paiva Passão. Passamos agora ao Conselho Fiscal, segundo secretário, Marta Almeida Carrajola de Soura. Primeiro secretário, Inês Miguel, e agora ai ai ai. Pronto. Presidente do Conselho Fiscal, que é a Margarida Inês Ignácio Carreiro. Passamos agora à adoração, quarta vogal, Marta Sofia Pina Gonçalves Pereira. A terceira vogal, Marta Carreiro de Nube. Essa tem, essa tem. Veitura. Segundo vogal, Guilherme Lusitano Rodrigues. Também tenho direito. Passamos para o primeiro vogal, que é a Lara Silva Batista. Salveira, não é salveira. Leonor Raposo Gonçalves Ramos. Secretária-geral, Mariana Pereira Gonçalves de Macedo Gomes. Vice-presidente, Maria Raquel Betinho Raposo. Passamos ao presidente, João Pereira. Edituras Galeno. Estão a ver? Estão a ver, é? Eu, abaixo de assinado, declaro por minha honra que vou exercer com isenção e dever cívico a função para a qual fui eleito. Santiago Cassem, 25 de novembro de 2021. Aplausos. Queria agradecer a todos por terem ajudado na campanha. Queria também, já com as cidades, e que daqui para a frente façamos um bom trabalho. como desde o início o nosso lema foi, por mim, por ti e por todos. É por isso que eu peço. Eu peço que nós façamos um trabalho por mim, por ti e por todos. Sobretudo, por uma escola minha. Aplausos. 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 Aplausos.